A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia, a gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive o recolho, tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia O que sei agora Eu não seria Esse ser que chora Eu não teria Perdido você Você Se eu soubesse Ela disse-me assim Tenha pena de mim Vai embora Faz-me prejudicar Faz-me prejudicar Ele pode chegar Está na hora Eu não tinha Motivo nenhum Para me recusar Mas Mais aos beijos Caem em seus braços E vive pra ficar Sabe o que se passou Ele nos encontrou E agora Ela sofre Ela sofre Somente porque Foi fazer o que eu quis E o remorso Está me torturando Por ter feito A loucura Que eu fiz Por um simples prazer Fui fazer Meu amor Infeliz Um abraço